A CIDADE NO BRASIL Valeu a pena. Não tem o que fazer, mas você tem que decidir se isso vale a pena. Cuidado com a mercadoria! Teste finalizados. A torre está funcionando finalmente. Até que fim temos sinal. Que tempo feio. É tão imprevisível. O que é? Senhor, por aqui. O clima daqui é estranho. Especialmente nessa ilha tem diferença a parte de cima e a parte de baixo da colina. Está se desenvolvendo aqui ou escavando? Senhor Shen, usa um capacete. Cuidado. Isso é um problema. Os paleontólogos disseram que são fósseis e quase atrasamos o cronograma. Tem esqueletos em todo lugar. Não temos certeza sobre a geologia abaixo. É muito firme e importamos um lote de explosivos. Vem, me dá o mapa aqui. Aqui. Alguém vem aqui, por favor! Olha, senhor. É o plano de detonação. Esses explosivos importados são poderosos. Detonam até uma montanha. Que beleza. Eu não me atrevo a agir primeiro. Estou esperando você e o senhor Kian para tomar a decisão. Os explosivos já estão enterrados! Então, senhor Kian. É. Eu estou aqui no local. Deixa eu te falar uma coisa. O terreno é muito duro e nós estamos perdendo tempo. Devemos usar explosivos. Nós precisamos rapidamente de dinheiro para continuar. Tudo está atrasado há três meses. Você já terminou? Quanta poupagem. Vai logo, rápido. Termine com isso, que eu resolvo o seu problema. O que? Senhor Kian. O que ele está pensando, hein? A linha explosiva foi colocada. Senhor Chen, acha que devemos explodir ou não? Seja ousado. É só fazer isso. Olha isso, chefe. Ainda não conseguimos cavar. Sai da frente. Por que ainda está tão complicado? Olha, chefe. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Olha o tamanho disso. É enorme. Vocês dois, desçam e deem uma olhada. Vamos. Toma cuidado, hein? Olha. Olha. Está vivo. Está se mexendo. Vamos. Vamos embora. Vamos. Não! 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 Cobra 3. Dinossauro versus Piton. Oh! Não! Não! Sua adaptabilidade melhorou, o treinamento funciona Mas você também notou O apoio afetou seriamente sua ação Se você encontrar perigo na natureza, não poderá se proteger de forma alguma Portanto, vamos cancelar dessa vez o plano de viagem Você me prometeu Você não pode andar direito Como pode ir assim? Claro, isso pra mim é impossível Eu não posso ir pra lugar nenhum Xaukai, o médico disse que você tem transtorno de estresse pós-traumático Contanto que você melhore a reabilitação, suas pernas ficarão melhores Quando você se recuperar, te levo comigo de novo Eu não sou mais criança O que você fez só me fez sentir que eu sou um inútil Eu vou descansar agora, tá? Última vez, falamos sobre a extensão em massa do Permiano A maioria das criaturas antigas não podem se adaptar ao ambiente Estão extintas Mas alguns deles ficaram no subsolo e sobreviveram à evolução De acordo com as minhas últimas pesquisas Devido ao aquecimento global e ao derretimento das geleiras Algumas criaturas pré-históricas adormecidas estão gradualmente ressuscitando Eu e lei continuaremos a explorar Se essas criaturas antigas são apenas lendas ou realmente existem Paraíso da Ilha Deserta Queridos visitantes Agora estamos nessa ilha Escondida por centenas de milhares de anos E que em breve vai ser transformada No maior, estupendo, parque ecológico da Terra Vamos lá Que eu vou mostrar pra todos vocês O mundo pré-histórico Compache, não tem nada na ilha Você disse que existia há milhares de anos Mas não há nada de especial além do parque florestal Que baita golpe esse pacote de luxo três dias e três noites Estou parecendo um cachorro Olha como fala Isso é para o seu próprio bem A gente está num lugar selvagem Entenda, isso pode ser perigoso Seria melhor ter ficado em casa Muitos fósseis são encontrados nessa ilha Diretores querem rodar filmes aqui E quem vai rodar um filme aqui? Nesse baita matagal Senhor Bai Você disse que ia me levar pra surfar Não tô vendo nem sinal de onda Como vou fazer minha live? Não se preocupe Ei Tian Tian Você não falou que tinha sinal aqui? Não consigo jogar nem passar tempo Senhor Bai Tranquilo Vou conseguir o sinal Talvez a torre de celular não cubra aqui Verá coisas interessantes Não entrem em pânico Só são um bando de pássaros migratórios É um pássaro? É legal Os que passaram agora para as emarqueopterics Coisa estranha, hein? É verdade É, eu não sei o que é não Ah, olha só Você viu? Arqueopterics Bebe um pouco de água, vai Olha aqui Eu vi um dinossauro Tanto faz o que você viu Anda, bebe água Você tá bem? Você tá louco Como é que tá? Quase que mata a gente O que aconteceu? Vamos descer Desce lá, dá uma olhada Me desculpa por isso Tem um deslizamento de terra É inevitável Uma pequena pausa, pessoal Eu quase morri Vamos começar de novo Vai, vamos empurrar pra fora Assim todo mundo pode sair Como é que a gente empurra, hein? Vai, vamos lá Vem, meninas Vamos lá Vamos empurrar Empurra, empurra, empurra Tem que empurrar Ei Você não tá dirigindo? Tá bebendo por quê? Senhorita É sem óculos Senhor pai Olha só, senhor pai Nenhuma tecnologia virtual Pode replicar a ecologia dessa ilha Vale a pena desenvolver esse lugar Senhor pai É, tia É ótimo Vamos conversar depois Mas... Um, dois Um, dois Um, dois Um, dois Um, dois Licença Um, dois, três Um, dois, três Onde é o banheiro, hein? Não tem banheiro Um, dois, três Eu te levo até a floresta Um, dois, três Vamos lá É a era virtual Qual é o futuro do turismo físico? Você perderia muito dinheiro É só fazer xixi aqui O que foi? Não consegue? Hã? Quer que eu te ajude? Hein? Tio Tio Para com isso, vai Tio Cadê você? Vamos lá, pessoal Um, dois Dois Três Velhote Que líquido é esse? Vamos, gente Vamos lá Pessoal Se a gente se ajudar Vai dar certo Você, você tá, você tá vivo? Vamos lá, gente Ajuda aí Rápido O quê? Ele tá tentando dizer pra gente ir rápido Nós também queremos Não se preocupem, rapazes A ilha foi examinada Perfeitamente segura Sim, perfeitamente segura Onde ele está? Cadê ele? Oi Ele estava aqui, não estava? Oi Não, não é? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Rápido! Entra todo mundo no ônibus! Anda logo! Vai! Entra agora, rápido! 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 Fecha a porta! Tem gente lá! Rápido! Xaukei! 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 Tchau, Gai. Não se mova! Ele não pode ver coisas estáticas. Beuzebú. É Beuzebú pré-histórico de fato? Parece bobo, mas é perigoso. É bom em emboscada. É muito assustador. Não se mexa, mulher. Não se mova. O Tio! Cadê você? O Tio! 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 Bambu, nós entraremos em seu território. Nós vamos morrer! Papai! Bambu! Levanta agora! Bambu! Jokai! Vai, acorda! Acorda! Jokai! Vai! Acorda! Acorda! Quero meu marido de volta! Devagar! Xaolei! 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 Alguém viu meu filho? Alguém viu meu filho? Você tá fumando? Depois que eu fiz tudo por você e você queria me matar! Você não me disse que tinha outros aqui! Cadê eles? Eu também não sei! Não podemos entrar em contato com a equipe de construção! E não há sinal! E por que você não me contou antes, idiota? Parem com isso! A gente sai no primeiro barco! A ilha não foi totalmente explorada! O barco foi alugado e só volta daqui três dias! Como é? Foi ele que pediu pra mentir pra fazer o vídeo da experiência! Eu quero meu marido de volta! Qual é o seu truque agora? Ei! Eu quero meu marido de volta! Faz uma foto fúnebre! Pessoal! Parem de discutir! Depressa! Vamos! Se escondam! Xaolei! Vem comigo! Por aqui! Vem comigo! Tchau, tchau. 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 Dinossauro. Cobra. Temos uma chance. Temos uma chance. Temos uma chance. Temos uma chance. E o que significa? A equipe de construção levantou uma torre no topo da montanha. Se a gente for até lá e enviar um sinal de socorro, o barco vai voltar pra nos buscar. Venham comigo, se quiserem viver. Por quê? Não. Eu ainda não encontrei o meu filho. Olha pra eles. Olha só. Olha quanta gente. O que você quer? Você quer que a gente desista só por causa do seu filho? Você quer ver só que eu vivo? A gente também quer viver. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Senhorita. Todos nós queremos ir pra casa. Por favor. Vamos pra casa. Todos se apressem e peguem suas coisas. O que é isso? Filma tudo o que tiver nessa ilha. Isso vai ser a garantia do seu futuro. Com isso aqui, você vai ficar rico e poderá cobrir os custos da cirurgia da sua mãe. Se eu não acredito em você, em quem mais eu vou acreditar? Continue conosco. Espera. Eu vou com você. Pode ir com eles pedir socorro. Eu faço isso sozinho. Eu devo a minha vida a você. E mais uma coisa. Como vai achar seu filho? O GPS do relógio dele tá ativado. Mesmo sem sinal, mostra a localização aproximada. Tá em um raio de cinco quilômetros. Eu sou eu. Calma. Somos nós. Veja bem. Por que tá seguindo a gente? Eu sou o consultor-chefe do Projeto Shanghai. Pode me chamar de dia. Essa é a minha assistente, a Lei. Quem é sua assistente? Você será em breve. Muitas cabeças pensam melhor. Muito prazer. Vamos com eles. Não né. Continua. Explora-me. Animation ud 선뜨� trabaja. O que é isso? 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 Proibido. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu quero ir para casa. Senhor, que anda! O que é que eu devo fazer? Eu quero ir para casa. Rápido! Você tem que gravar isso. Filma tudo! Agora não! Deixa quieto! Se é louco! A gente já andou por tanto tempo. Você não me disse seu nome. Eu sou Zhang. E você? Xionang. Já que o destino nos uniu, você quer considerar se juntar ao nosso Projeto Xanghai? Senhor, para de falar e vamos logo. O GPS está dizendo que meu filho está perto. Espera um pouco. Algo foi comido aqui. Tem grandes pretadores por perto. Xanghai. Você disse que sempre treina ele. Então ele vai ser capaz de se proteger. Verdade. A natureza vai cuidar dele. Fica de costas. Tiranoblila Rex. Felizmente, você descobriu cedo. Ou sua vida estará em perigo. Use isso. Tiranoblila Rex. Estranhamente domina a presa. Suga o sangue e paralisa a presa com veneno. A ferida parece antiga. Quer falar o que aconteceu? Ainda não. Mamãe! 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 Tem algo chegando perto da gente. Apague o fogo. Tchau, tchau. Parece que uma criatura mais poderosa está chamando. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muita cautela. Que pele de cobra perfeita. Provavelmente foi deixado aqui não muito tempo atrás. Parece estar se preparando para algo. Tá ficando cada vez mais interessante. Essa ilha é tão perigosa. Aquele garoto já pode ter encontrado o perigo. Aí, coroa, já chega. É apenas um discurso e pronto. Ele deve ter sobrevivido ao ataque. É isso que eu quis dizer. Ele deve estar ali. E aí, é isso que eu vou fazer. 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 Certo. Vamos embora. Vamos. Vamos lá. Vamos. E aí, é isso que eu vou fazer. 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 Vem! Vamos lá para trás ao lado! Por aqui! Que morte! Porcaria! Vem com o gordo de dinossauro em mim! Vem! Chegar rápido! Vem! Corre! Não saí daqui! Tá bom! A mamãe tá aqui! Não tenha medo! Logo vai ficar tudo bem! Certo! Vamos lá! Vamos lá! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tudo bem, mulher. Vamos descansar um pouco. Meus ossos estão caindo aos pedaços. Já estamos chegando. Velhote, já cansou? Não precisa se preocupar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que você está falando? Mãe, você não está com medo? Eu estou... Eu estou... Eu estou com medo. Então, por que você... O que eu tenho mais medo... É de perder você. Tudo bem. Lembra, um homem não chora. Seja um homenzinho. Você ainda tem que me proteger. A temperatura da superfície da rilha está subindo. É por isso que a água está quente. Esse lugar está ficando mais ativo. Isso significa que muitas criaturas pré-históricas adormecidas estão acordando lentamente. Vamos, rápido. Vamos sair daqui. Vem. Vou te levar pra casa. Vem. Vou te levar pra casa. Olha, a torre de sinal que falaram. A equipe de resgate chegou. A torre de sinal parece danificada. Ainda está funcionando? Se o núcleo de transmissão de torre de sinal não for danificado, meu equipamento pode enviar um pedido de socorro. Tá legal. Mas outro piton pangu não parece ter morrido de causas naturais. Deveria haver uma criatura mais poderosa dominando este lugar. Do que você está falando? Isso tudo é besteira. Velhote, a composição do solo aqui é diferente de lá de baixo. Sim. Você tem razão. Quando desembarcamos pela primeira vez na ilha, o solo era principalmente a camada de paleossolos. Mas aqui é principalmente rocha vulcânica. É tão anticientífico. A não ser que... A não ser que... As duas regiões sejam independentes. Piton pangu e Indominus Rex estejam em territórios diferentes. Eles estavam isolados. As duas porções se chocaram a mulher devido ao movimento cristal severo. A invasão do Indominus Rex quebrou o equilíbrio ecológico original. Assim, as duas feras pré-históricas começam a lutar entre si para dominar a ilha por gerações. O Indominus Rex é altamente agressivo. E se a população se recuperar, será a calamidade para a ecologia atual. Aquela cobra gigante foi derrotada? Não necessariamente. A pele da cobra que vimos antes mostra que o Piton pangu está em metamorfose. Se a metamorfose for bem sucedida, será difícil dizer qual dos imperadores vencerá a batalha. O que acontece depois da metamorfose? Hã? Essa é uma boa pergunta. Eu também não sei. Chega de papinho nerd. Bora dar um jeito de sair daqui. Una, hein? O que você está fazendo? Solta o meu filho! O que você quer? Não se mexa! Não se mexa! Não vai. Não sai daí, por favor! Vocês não podem sair. Se contarem aos outros o que aconteceu aqui, os meus esforços serão em vão. Eu tentei muito. Por que foi que isso aconteceu? Calma. Fica calma, tá? Ele ficou louco? O meu sonho vai se tornar realidade em breve. Olha, você não pode ir embora. O meu sonho vai se tornar realidade em breve. Tchau, Kai. Tchau, Kai. Tchau, Kai. Tchau, Kai. Não vão. Não vão ainda! Entra no carro. Vai! Chalê! Entra no carro, vai! O paraíso físico não existe? Vocês não sabem nada! Tecnologia virtual. Agora que comece a experiência imersiva! Pode vir. Anda logo! Seu rei, entomiram os reis? Ele não dá nos pesquisas. Acabei de dar um nome pra ele. Seu rei, entomiram os reis. Você é um bom motorista. É, às vezes eu perco. Onde está o Dinossau? Dinossau não foi embora. É, que vai desculpa! Olha pra frente! Eu tenho que chutar o sem freio! Onde está o teu avião? É, às vezes eu perco- Mãe, a cobra gigante tá viva! Koroa, me ajuda a descer. Mãe, a cobra gigante tá viva! Embora o Piton Pangu tenha completado sua metaforfose, ainda não é páreo para a supressão de espécies. Temos que encontrar uma maneira de ajudá-lo. O rei do Indominus Rex sabe nadar. Se sair daqui, será uma calamidade para a ecologia atual. Use os explosivos. Vamos, traz os explosivos pro carro. Blake, vai, ajude! Tá. Achei o controle remoto. Assim que eu pular do carro, você detona. Ok. Ei, você consegue? E tem alguma outra forma? Eu sei, filho. Você pode se cuidar sozinho, eu sei. Mãe! Não! Mãe! Mãe! Mãe, não vai! Me solta! Mãe! Mãe! As pernas foram partes mais fracas do rei do Indominus Rex. Enquanto perder o equilíbrio, o Piton Pangu terá chance de virar um soco. Aperta o botão. O que está acontecendo? Não é esse. Por que existem tantos? Calma. Ai! Esse não. Esse também não. Esquerda! Eu vou detonar ele. Teste! Cuidado, lãe! Tchau, Tchau, Tchau! Tchau, Tchau! Tchau, Tchau! Tchau, Tchau! Tchau, Tchau! Tchau, Kai! A mamãe está aqui! Acorda, filho, acorda! Tchau, Kai! Tchau, Kai! Eu estava errada. Eu devia ter acreditado em você. Tchau, Kai, por favor. Caio! Isso é o Caio! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.